Olá pessoal, a Tava Bela está hoje no Colégio da Devado Saber para falar-me sobre a oportunidade que a Tava Bela está a oferecer para eles. A Tava Bela está a oferecer? Sim, pretendo. É um sonho ser um repórter, um apresentador. Até que me parece interessante e pretendo sim. E qual é o curso que você pretende fazer? Seguir mesmo de ser jornalista. É um sonho? Sim. Eu espero muito, até já estou a fazer as matrículas. Algumas pessoas dizem que ter uma voz assim, um pouquinho adequada, então aceito. E o professor também pretende fazer a formação que a Tava Bela está a oferecer ao colégio? Com muito gosto, uma vez que de profissão sou fotógrafo, não é? Então pretendo fazer a formação de operador de câmera. Tudo, o papo também quer apostar, é tudo. Muito bom. E qual é a área que você pretende seguir da comunicação social, fazer? Repórter, reportagem. Ser um bom repórter, transmitir boa coisa para os nossos ouvintes. É tudo, é um sonho. Muito boa tarde, telespectadores. Quem me fala é o André Antônio Manuel. Venho por este meio dizer que estamos a entrevistar o nosso colégio da Tava Saber. Um colégio muito bonito, muito bonito, não só tem boas condições de vida, sabemos nós que é muito bom estudarmos. Então vamos entrevistar ou podemos entrevistar algumas outras pessoas que pertencem a este mesmo colégio. Eu sou uma doutora, mas enquanto estão a nós, como é que eu posso oferecer o curso? Sim, é bom aceitar e também experimentar como é que vai ser. E qual é a sua, a pessoa que, bem dizer, a tua referência no mundo da comunicação social? Nesse momento que está a aparecer muito na reportagem o Virgílio Fula, também a minha fonte de inspiração do Saulo Gonçalves. Esse foco mais é no Virgílio Fula. E só vai esperar mesmo no operador de câmera? Não quer ser apresentador, repórter, uma coisa dessa? Para repórter, ainda não pensei. Apenas operador de câmera, se tivesse um curso de edição de imagem, ok, queria tanto. Olá. Olá. Como é que se chamas? Maura Michins. Pretendes fazer o curso? Sinceramente não. Por quê? Por quê? Nada. E se eu te entregar o microfone agora, vais conseguir fazer uma reportagem agora? Depende, depende, depende. E como já não se treinou um pouco, dá para fazer uma reportagem aqui pequena. Então eu vou te entregar o microfone, tá? Para quê? Para apresentar com os alunos? Sim, para entrevistar. Sim. Vamos entrevistar alguns alunos que acabaram de se matricular, como é que está a correr as aulas dela. Vamos acompanhar aqui a nossa aluna, aqui. Como é que estás? Está bem. Como é que estás a gostar aqui da escola? Como é que eu estou a gostar? Estou gostando de estar aqui nesse colégio. E eu estou a gostar. Nosso colega, o nosso delegado, sala 5, décima segunda, senhor Tarciso. Boa tarde, Tarciso. Boa tarde, colega André. Queremos saber ao colega o que acha da tua instituição. Eu acho da minha instituição uma boa instituição. Isso porque temos os professores muito regrados, temos uma boa, como é que eu posso dizer? Colegas, né? Alunos que gostam de estudar, professores que gostam também de dar aquela motivação aos alunos para uma boa captação de aprendizagem. Ok, ok. Será que o colega Tarciso tem aprendido muita coisa neste colégio ou nesta instituição? Sim, sim, tenho. Tenho muita coisa, muita coisa. Ok, muito obrigado. Assim, terminamos a nossa entrevista com o nosso colega Tarciso. E por hoje é tudo. Obrigado. É tudo. Essa aluna está estudando para a prova. A aluna da Arvazabé é uma aluna inteligente. Estuda na sala 2. O mais delegado aqui é o mais inteligente. É tudo. Qual a mensagem que eu deixo para a TV Belas? A mensagem que eu deixo ao funcionário da TV Belas. Corais, muita força. Continuem, não é? Uma vez que basicamente é constituído por funcionar todos os jovens. Não é fácil. No país que estamos, jovens com os pensamentos que ele tem. Continuem assim, muita força. Já teve a Belas veio aqui no colégio da Arvazabé para sabermos se eles vão dir a formação. Mas, como nós vimos, tem vários que vão dir a formação. E aqui tem muitos talentosos. Assim foi o nosso dia. E aí Eu.